Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de um comentarista Onde ele acabou detonando a pisadinha e os barões da pisadinha Rapaziada, vou logo adiantando pra vocês que eu fiquei muito puto quando eu vi esse vídeo Mas enfim, antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, eu recebi aqui um vídeo lá no meu Instagram Deixa eu ver o meu nome do comentarista aqui O nome dele é Regis Tadeu A galera fala que trabalha na televisão aqui, mas eu particularmente não conheço Nem quero saber quem é depois desse vídeo Onde ele fez um comentário envolvendo os barões da pisadinha e o piseiro em si Onde ele acabou falando que é um tecladinho vagabundo Que é um forró de beira de estrada Rapaziada, falou todas as palavras de baixo calão Onde de certa maneira, direta ou indiretamente, acaba ofendendo diversas pessoas Não só as pessoas que vivem diretamente do gênero Mas também as pessoas que indiretamente ouvem o gênero em algum lugar Eu vou mostrar esse vídeo dele aqui para vocês Porque eu achei assim, muita falta de respeito Uma falta de empatia pelo próximo Se eu não me engano muito bem aqui Que uma galera estava comentando lá no meu Instagram Ele é um cara que gosta de rock Então assim rapaziada, eu mesmo particularmente quando saí de casa A primeira coisa que meus pais falaram foi Emerson, se você não gosta de uma coisa, você respeite Respeito é a base de tudo Mas pelo visto, não falaram isso aí para esse comentarista Porque respeito, eu acho que ele não sabe o real significado da palavra respeito Eu mesmo particularmente, se tem um gênero, um estilo musical que eu não gosto mesmo É o tal do rock, mas eu nunca falei nada para ninguém Nunca vim na internet ou em qualquer lugar e falaram Ah, o rock é isso, o rock é aquilo Não, porque é uma questão de respeito Eu acho que todo mundo tem um livre-arbítrio de ouvir o que bem quiser Se você ouve forró, beleza Se você ouve forró, se você ouve funk, beleza Não gosta, respeita Não gosta de sertanejo, respeita Mas esse cara aqui, velho, pelo amor de Deus Vou mostrar o áudio dele aqui para vocês Que ele foi no podcast, não sei o que podcast foi Então já para evitar problemas futuros Eu vou só deixar o áudio dele falando aqui Da pisadinha, dos barões da pisadinha Ô Regis, o que você acha do barões da pisadinha? Desse ritmo? O que é isso? Musicalmente falando, é apenas mais um câncer musical na música brasileira Anota aí, Padinho Não, assim, de tempos em tempos Aliás, nas últimas décadas, de tempos em tempos Vêm surgindo esses cânceres musicais Que é, na verdade, um reflexo do emburrecimento coletivo que a gente tem no Brasil É um negócio absolutamente horrendo Que é derivado, inclusive, daquele forró de teclado vagabundo Que tinha em beira de estrada E aí o que acontece? Começou a se formar um circuito no interior da Bahia Desses caras que não sabem absolutamente nada de música Com aqueles tecladinhos vagabundos com aquele ritmo de programado E aí alguns empresários começaram a perceber que isso tinha uma certa repercussão Tinha um mercado para isso e começaram a investir grande Pois é, rapaziada E a fala que eu tenho a falar sobre esse cidadão aí É falta de respeito Se ele não gosta da pisadinha Como ele falou que é uma música ali Que surgiu no interior da Bahia Cara, não surgiu no interior da Bahia Se você não sabe a história da pisadinha Olha aqui para o meu olho que eu vou falar para você A pisadinha para você no próximo vídeo que você falar Rebatendo a pisadinha em alguma coisa Sem saber o que é que você vai falar Você tem autonomia para falar sobre um assunto Que pelo jeito você nem pesquisou, não pesquisou, né, velho Só é você ver aqui no YouTube No Google, em qualquer lugar Porque a pisadinha, velho, é o gênero do momento Tem que respeitar A pisadinha é um gênero que surgiu no ano de 2002 para 2003 Até 2002 a 2004 Por nada mais, nada menos Que Nelson Nascimento na cidade de Monte Santo, na Bahia Recapitulou? Então, na próxima vez que você for fazer um vídeo Você fale isso Aí você tente mais saber um poucozinho Da história do piseiro Da pisadinha do forró Aí quando você souber Saber os cantores que já passaram Que fizeram tanto sucesso Aí eu discuto com você, beleza? Mas no mais, é isso Rapaziada, deixa o comentário de vocês Sobre esse vídeo desse cidadão aí Porque o seu comentário é muito importante Muitíssimo obrigado por vocês assistirem aqui Eu não quero muito me estender nesse assunto Porque muitas vezes até você É bom você manter a calma Manter a calma, você ficar a calma, enfim Muito obrigado Eu espero vocês no próximo Não se esqueça de assistir os videozinhos Que estão aparecendo aqui na tela Porque eles são muito interessantes Com certeza você vai gostar demais É nóis, rapaziada Tchau 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 Tchau